Eu de Fadinha e a TV Curtão, nós vamos aqui agora em Fadinha dos Camarotes, bloco chupa aqui, vamos lá, acompanha, acompanhe meu câmera, por favor, vamos pegar no flagra essa turma, eita que animação, seu nome? Alia, estou sabendo que você está dominando tudo aqui, dominado, está tudo dominado, eu vou passando o microfone e vocês vão falar os nomes de vocês, está certo? Seu nome? Rosa, Pedro, Lida, Rosânia, Alia, Johnson, aqui, 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 seu nome? Videz, Xicareca, e você? A barra está montada aqui, qual é a música que faz o mais animado de todos aqui, o mais animado de todos aqui, e esse nome do bloco, bloco chupa aqui, é isso? Por que esse nome? É uma coisa incrível, por que esse nome? Porque no carnaval dá sede, tudo é doce, aí gosta de chupar no carnaval, aí tem que chupar para tomar água, ah, está explicado, é, essas coisas, E qual é a música que está dominando aqui no camarote? Aqui é a Enfica, como é que dança aqui o Enfica? Vou mostrar aqui logo, aqui, antes do Enfica, o Enfica é por último, as imagens aqui dos blocos, é F. Gomes, nosso amigo F. Gomes, que partiu e nos deixou tanta saudade, com a cabeça da TV Curtição, inclusive, do site Curtição, bacana, imagens de outros anos, Vamos, mas voltando aqui ao Alçu, qual é a música que domina aqui? Como é? Como é a dancinha? Enfica, 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 Menino, o negócio aqui está babado, como é o finalzinho que faz devagarinho aí? Depois, Delícia, em segundo lugar, Delícia, qual é? Nosso amigo F. Gomes, nossa, nossa, assim você me mata E? Palmas pra ela, palmas pra ela, palmas pra ela, palmas pra ela, ela merece palmas, ela merece palmas, ela merece palmas depois dessa, tá botando 10? Você que gosta de camarote, gosta de sempre, tá? Muito bem, então, Bloco, chupa aqui e a TV Curzão agora faz mágica e vai para outro camarote. TV Curzão, hoje eu de fadinha, estou aqui no camarote do Britador Caicó. Ao meu lado, Alisson e Márcio, que são os donos do Britador Caicó, estão aqui nesse camarote. Boa noite, Alisson, o que você acha que o Carnaval de Caicó tem de melhor para oferecer para o Sol Leões? A hospitalidade, a paz, a alegria, o Carnaval de Caicó tem de oferecer amizade, o Carnaval de Caicó tem de oferecer segurança, o Carnaval de Caicó tem de oferecer muita gente bonita, o Carnaval de Caicó tem de oferecer a cidade de Caicó. A hospitalidade já é característica e, assim, Caicó é Caicó, com licença às outras cidades, o Carnaval de Caicó, com certeza, é um dos maiores eventos do Estado e, só por isso, já dá o seu cartão de visita, já dá a sua recepção, já diz por que é o melhor Carnaval do Rio Grande do Norte. Disseram os negativistas que o Carnaval estava caindo, mas não caiu, não. Então, você veja o Magão hoje, já tinha muita gente, apesar de amanhã ter trabalho para muita gente, o treme-treme tinha muita gente e a ilha, apesar da chuva, tem muita gente. Então, numa quinta-feira, vamos esperar amanhã, vamos esperar sábado, mas eu tenho certeza que vai superar e muito o Carnaval do ano passado, porque assim já vem dez de dois mil. Com certeza, vai crescer e crescer muito mais. Muito obrigada, Alisson. Deixa eu começar aqui um pouquinho com o Márcio. Márcio, de onde surgiu a história, a ideia do camarote do Britador Caicó? Boa noite. O camarote Britador Caicó é sempre para ajudar os foliões na cidade de Caicó, na divulgação sempre da marca também, o Britador Caicó e os seus parceiros, como a Britanite, a Keisa, a fornecedora em si, e a nossa família em si, que fica com apoio, os nossos clientes. A família Caicó, o Britador Caicó, fica nesse ponto de apoio que é o camarote do Britador Caicó. E o poder público hoje, a gente vê que está ajudando com alguns banheiros químicos em algumas ruas da cidade. Isso aí já era para ter acontecido há muito tempo. A gente via necessidade, mas foi reconhecido isso aí e dá todo mundo de parabéns. Se Deus quiser, o Britador Caicó deseja a todos os foliões um bom carnaval, com muita paz e sucesso para todo mundo. Obrigada, então, Márcio. Um ótimo carnaval para você também, tá bom? Ah, felicidade. Antes de a gente encerrar aqui a nossa entrevista, vamos dar um giro aqui no camarote, mostrar as mulheres bonitas aqui no camarote, mostrar esse pessoal bonito. Quero terminar com essa imagem do pessoal aqui no carnaval. As meninas viraram de coxa com as câmeras, hein? Mas então vamos terminar aqui com a imagem da Ilha de Santana. Mostra ali a área dos blocos, ó. O pessoal que estava com medo da chuva chegou, hein? Chegou a segunda noite do carnaval da Ilha de Santana, você acompanha aqui na nossa TV Curção.